Música Meu coração está sozinho, está sozinho e magoado Magoado por saber que nunca vai ser amado Ele quer essa mulher porque vive apaixonado Essa mulher não o quer, não o quer ter a seu lado À noite sonha com ela, faz amor em casa dela Ele é feliz a sonhar Quando acorda pensa nela, passa os dias à janela Para poder ver passar É por causa dela É por causa dela É por causa dela Que não quer outra mulher É por causa dela É por causa dela É por causa dela Que também ninguém o quer É por causa dela Que não quer outra mulher É por causa dela É por causa dela É por causa dela Que também ninguém o quer O meu coração não quer Ouvir aquilo que eu digo Só pensa nessa mulher E não vive arrependido Ele vive a ilusão De que é correspondido Esse amor, essa paixão É um produto proibido A noite sonha com ela Faz amor em casa dela Ele é feliz a sonhar Quando acorda pensa nela Passa os dias à janela Para poder ver passar É por causa dela É por causa dela É por causa dela Que não quer outra mulher É por causa dela É por causa dela É por causa dela Que também ninguém o quer É por causa dela É por causa dela É por causa dela Que não quer outra mulher É por causa dela É por causa dela É por causa dela Que também ninguém o quer É por causa dela que também ninguém o quer